Com vocês. Uma presença, né? Não, gente, é bonita, tá? Meu pai amado. Raíssa Santana! Seja bem-vinda! Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Muito feliz por ter esse papo. Acho que vai ser bem bacana. Obrigada por ter vindo. Tá muito linda? Tô. Gente, eu não coloquei, tá? Eu não coloquei porque eu não vou mostrar os cachinhos. Não, não. Vamos estar estragando esse cabelo que é maravilhoso. Nossa, obrigada. E geralmente quando alguém vem e coloca o fone, sai toda marcada, né? É, fica. Marca aqui, ó. Fica toda marcadinha. Ai, mana, não. Falei, não. Isso aqui, mana, pra finalizar, demora, viu? Como que é? Vai. Como que é? Conta. Olha, hoje eu demorei mais ou menos uma hora pra finalizar o meu cabelo. O cabelo? Só no cabelo? Só no cabelo. Só pra finalizar, né? Fora que eu lavei antes. Você lavou antes? Lavei. Hoje mesmo? Isso, eu lavei hoje. E geralmente o dia que lava, ele não fica tão bonito. Ah, não. Não tá bonito, então. É. Ah, isso não tá. Do jeito que tá, não tá bonito. É, do jeito que tá, ele tá sem volume. Porque o dia que lava, ele fica mais limpo. E o cabelo, quanto mais sujo, assim, quanto mais passa os dias que você lavou, mais ele dá volume. Então, a partir de amanhã que ele vai começando a ficar mais bonito, mais encorpado. Caraca! E você lava quantas vezes por semana? Ah, eu lavo duas vezes por semana. Hum, tá. E aí, como é que é pra dormir? Você dorme com a toquinha? Ah, eu durmo normal. Às vezes eu durmo com a toquinha, mas ele acorda bonito, eu jogo ele pra cima. E pronto. É, eu sou muito desligada, assim, dessa coisa do caixa perfeito. Então, eu não ligo que tenha frizz, um pouquinho de, sabe? Assim, não me importo. Porque todo cabelo tem, né? Então, eu não me importo muito com isso. Então, eu durmo com ele, acordo e já saio. Tá, e aí, vamos lá. Você vai, toma banho, lava o cabelo, sai do banho. Isso, vamos lá, tutorial, gente. E aí, você finaliza assim? Não, tem toda uma fitagem que as meninas já conhecem, né? Quem é cacheada aí já conhece, que faz a fitagem. Então, você separa o cabelo por partes, assim. E aí, você vai fitando com os dedos, assim, ó. Você vai passando os dedos e vai fitando o cabelo inteiro, mexinha por mexinha. Com algum produto? Com um produto, com um creme e uma misturinha de óleo. Isso é fitagem? Isso é fitagem. Aí, tem o dedo liso também, não tem? Tem o dedo liso, que eu faço aqui na frente. Ah, que aí ele fica mais... Mais definido. Definidinha. Isso, aham. Nossa, imagina fazer dedo liso no cabelo inteiro. Ai, mana, é bobagem. Haja braço, né? Eu já fiz. Na época que eu tinha o cabelo liso. Aí, eu fazia o dedo liso pra ver se voltava os cachos, mas não adiantava. Então, pois é, você alisou... A gente tava falando aqui antes de começar, gente. Você alisou quando você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos quando eu alisei. A minha mãe tinha salão, e ela acabou alisando. Eu nem podia, né? Porque eu era muito nova. E aí, eu alisei com 11 anos meu cabelo. E eu alisei meu cabelo porque eu queria ser aceita na escola, né? Eu queria fazer parte de um grupo. E eu era muito, muito zoada na escola, né? Por conta da minha aparência, do meu cabelo. E aí, eu falei, não, vou alisar meu cabelo, porque daí as pessoas vão gostar de mim. E, né? Tudo vai ser diferente. E eu alisei meu cabelo e nada mudou. Aí, eu fiquei dois anos com meu cabelo liso. E com 13 anos, eu decidi. Falei, agora eu vou passar pela transição. Aí, foi quando eu decidi passar pela transição. Aí, é um processo bem longo de esperar o cabelo todo crescer e cortar. Você pensou em desistir? Porque você era nova. E dá muito trabalho, né? Fazer a transição. Dá muito trabalho. E, além disso, mexe muito com a nossa autoestima, né? Porque você fica com metade do cabelo cacheado e metade liso. Então, assim, é bem difícil. E, naquela época, poucas meninas, né? Passavam pela transição. Então, não tinha muita informação, igual hoje tem. Então, hoje tem trança, tem vários penteados que você pode fazer. Tem produtos, né? Pra gente que antes não tinha. Então, hoje, seria muito mais fácil passar pela transição do que naquela época, que tava só começando esse movimento das meninas assumirem o seu cabelo, né? Então, eu, na minha cidade, assim, eu fui uma das primeiras a assumir, assim, o cabelo. E a ir pra escola com o cabelo armado, assim, bem volumoso, sabe? Tinha poucas meninas. Olha aqui, você não nasceu no Paraná, né? Não, não nasci. Eu sou baiana. Sério? Sou baiana, é. Mas você foi pro Paraná com quantos anos? Eu fui pro Paraná, eu tinha um ano. Um aninho? Um aninho. Você foi com a sua família? Sim. Eu nasci na Bahia, né? Minha família é da Bahia. Que cidade? Itaberaba. No interior da Bahia. Nossa, mas eu já ouvi falar de Itaberaba. É? É. É, uma cidadezinha bem pequenininha, no interior da Bahia. Minha avó morava na roça, né? Com os nove filhos dela. E a minha mãe teve eu muito nova, né? Ela teve eu com 18 anos. Nossa, então ela é super jovem. Era super jovem, minha mãe. E aí, a gente saiu da Bahia pra buscar uma vida melhor. A minha avó veio pra São Paulo. A gente ficou morando aqui uns cinco anos, mais ou menos. Ah, então você veio pra cá primeiro, depois e pra lá? Pra cá, depois e pra lá. Ah, você não foi pro Paraná direto? É, eu fui criada lá, né? Eu passei um tempinho aqui, uns quatro, cinco anos aqui. E depois eu fui pro Paraná. E aí, a gente foi pro Paraná buscar uma vida melhor. Aqui em São Paulo, a vida também não é fácil, né? Então, acabou indo pra lá. E foi onde eu fui criada. Aquela cidadezinha lá no interior do Paraná, que se chamou Humoarama. Humoarama? É perto de onde? Perto de Maringá. Ah. É, perto de Maringá. Quanto tempo é de Curitiba? Ah, é de Curitiba? É mais longe. Seis, oito horas, por aí. Gente! É perto de Maringá, né? É longe. É mais pro Sul? É mais pro Noroeste. Mais pro Noroeste, assim. Falou de... A gente tá acostumado com o Norte, Sul, Leste ou Oeste. Noroeste já buga a minha cabeça. Ai, amor, eu sou péssima também. No meio de Norte e Oeste, Noroeste. Não fica nem muito pro canto, ele fica mais pra cá um pouquinho. Tá no meio. Tá no meio.